E com a glória, Senhor, que possamos mergulhar nessa glória, Senhor, na dimensão da Tua glória DJJC e o Faredão Mix Gospel Como Josafá, quero te encontrar na adoração Preciso entender o profundo da adoração Não quero usar armas carnais pra combater Quero te encontrar Uma adoração pra entender O proceder de uma batalha Com glória, com glória Me toca, me toca Quero poder sentir virtudes sobre mim Com glória, com glória Me toca, me toca Quero poder sentir virtudes sobre mim Quero te encontrar na adoração Quero te encontrar, Senhor Não, não quero usar armas carnais pra combater Quero te encontrar na adoração Quero te encontrar na adoração Com glória, com glória Me toca, me toca Quero poder sentir virtudes sobre mim Quero poder sentir virtudes sobre mim Com glória, com glória Me toca, me toca Quero poder sentir virtudes sobre mim Quero te encontrar na adoração 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 Quero te encontrar, Senhor Descobrir que o Senhor Descobrir que o Senhor é a vida na adoração Quero te encontrar, Senhor Começo a te encontrar, Senhor Começo a te encontrar, Senhor Descobrir que o Senhor é a vida na adoração Com glória, com glória Me toca, Senhor Me toca, Senhor Quero poder sentir virtudes sobre mim Com glória, com glória Me toca, me toca Quero poder sentir virtudes sobre mim Oh, 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 oh Com glória, com glória Me toca, me toca Quero poder sentir virtudes sobre mim Com glória, com glória Me toca, me toca Quero poder sentir virtudes sobre mim Quero te encontrar na adoração Posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não, não falha, não Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então vem o socorro Deus proverá, Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso até estar ferido, Deus proverá Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, Ele não falha, Ele não falha, Ele não falha não Não, não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem o socorro sim, Deus proverá Deus proverá, quando azeite a farinha falhar Quando a minha força se esgotar, Deus proverá Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar, sobre as águas Deus proverá, quando azeite a farinha falhar Quando a minha força se esgotar, Deus proverá Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar, sobre as águas Deus proverá, quando azeite a farinha falhar Deus proverá, quando a minha força se esgotar, Deus proverá Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar Deus proverá, quando a minha força se esgotar, Deus proverá Não, não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Deus proverá G.P. Remix, o melhor do Remix gospel Eu ouvi o som do rei a entrar E eis que ele vem com fogo batizar Vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior Então eu vejo como nunca veio antes E vejo como nunca veio antes E vejo como nunca veio antes E vejo Eu ouvi o som do rei a entrar E eis que ele vem com fogo batizar Vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior Vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Não me deixe ficar sem o teu tocar Não me deixe ir Sente, sente, oh Não me deixe ficar Sem o teu tocar Não me deixe ir Sente, sente, oh Não me deixe ficar Não me deixe ficar sem o teu tocar Não me deixe ir Sente, sente, oh Não me deixe ficar sem o teu tocar Não me deixe ficar sem o teu entreprises Sente, sem o teu tio Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem, não me deixe ficar Sempre eu tocar Não me deixe ir Sente, sente, é Não me deixe ficar Sempre eu tocar Não me deixe ir Sente, sente Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vem pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem Das noites que passei, que lutei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém Por perto E eu Mesmo tão sozinho eu não desanimei Sabia que cuidaria de mim Mesmo sem eu merecer Me daria a sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Ou melhor morrer em discórdia Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Ele veio sim, eu amei Somente dele, mas ninguém Vem a Deus Seja um louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Deus Ele veio sim, eu amei Somente dele, mas ninguém Venha a Deus Seja um louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Haja o que houver Sempre ser a Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus 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 é 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 Deus Seguro, estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito, sem destrave Repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guardas Em teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele Que me guarda, me guarda Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso GV Remix O melhor do Remix Cosme Ele preparou uma lenha pro altar Mas o Correio se encredou em meu O que era morte em vida se tornou Que faz artifício só Faz arder Teu fogo em meu coração Faz arder Teu fogo em meu coração Ele preparou a lei pro lar Mas o contexto que entregou o meu lugar O que era a morte em vida se tornou Esse sacrifício eu sou Faz, odeio Teu fogo em meu coração Faz, odeio Teu fogo em meu coração Vem com tua chama queimar Faz todo o céu descer Tu tens todo o poder Tu tens todo o poder Vem com tua chama queimar Faz todo o céu descer Tu tens todo o poder Tu tens todo o poder Faz, odeio Teu fogo em meu coração Faz, odeio Teu fogo em meu coração Faz todo o céu descer Tu tens todo o céu descer Você é bem-vindo aqui Casa é sua Você é bem-vindo aqui Nós queremos chover Nós queremos chover Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome crescer Que o teu nome cresça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Tantas vezes tentando acertar Acabei errando E ao invés de julgar Você disse pra eu continuar tentando Tantas vezes achei ter perdido todas as chances Mas você nunca desistiu de me fazer crescer Quando eu já não tinha fé Você me colocou de pé Sem querer eu fiz o que não tinha prazer Porque você decidiu morrer só pra salvar minha pele Salvar minha pele Você me fez ver que meu erro não teve poder pra me definir Porque seu amor salvou a minha pele Salvar minha pele Tantas vezes tentando acertar acabei errando E ao invés de julgar Querer por você decidiu morrer só pra salvar minha pele Salvar minha pele Você me fez ver que meu erro não teve poder pra me definir Porque seu amor salvou a minha pele Salvou a minha pele Tantas vezes tentando acertar acabei errando E eu não teve que ter perdido todas as chances de me fazer E eu não teve que ter perdido todas as chances de me fazer E eu não teve que ter perdido todas as chances de me fazer E eu não teve que ter perdido todas as chances de me fazer E eu não teve que ter perdido todas as chances de me fazer E eu não teve que ter perdido todas as chances de me fazer E eu não teve que ter perdido todas as chances de me fazer E eu não teve que ter perdido todas as chances de me fazer E eu não teve que ter perdido todas as chances de me fazer E eu não teve que ter perdido todas as chances de me fazer E eu não teve que ter perdido todas as chances de me fazer E eu não teve que ter perdido todas as chances de me fazer E eu não teve que ter perdido todas as chances de me fazer E eu não teve que ter perdido todas as chances de me fazer As melhores músicas você encontra aqui no canal Laércio Divulgações, o rei dos maridões. Me ajudei para conversar com ele, porque é somente ele que entende meu amor. Minhas palavras talvez não sejam tão bonitas, mas mesmo assim ele acredita e me ouve com amor. Entre nós dois, não há ponte nem distância, pois a minha esperança me leva ao longo bem em si. E o meu viver, longe das trevas e pecados, traz esse Deus imaculado pra morar dentro de mim. Ajoelhar sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhar sempre aos pés do rei dos reis, eu vencerei, vencerei. Música Inquilíbrio Minha oração vai ao seu ponto, a resposta é um sono, no bem nos braços seus. Música Minha alma se demita saciada, porque a senhora marcada, Jesus mora pra me ouvir. Música Ajoelhar sempre aos pés do rei dos reis, eu vencerei. Música Ajoelhar sempre aos pés do rei dos reis, eu vencerei, vencerei. Música Ajoelhar sempre aos pés do rei dos reis, eu vencerei. Vencerei Vencerei, eu vencerei, vencerei. Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Eu posso até E aí 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 E aí